Olá pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre o trabalho com cães, principalmente os cães de residência, os cães pédicos, falar sobre isso, para você tutor, ser treinador de cães, ser profissional que interage e trabalha na área há algum certo tempo, a primeira palavra em questão que eu gostaria de fazer é qual é o real trabalho e finalidade de um adestrador, de um treinador de cães. Bem, hoje, no mundo que vivemos, nesse século que vivemos com a tecnologia da informação, da internet, onde o conhecimento está livre acesso e fácil acesso a todos, muitas pessoas se confundem. Hoje, se você sentir uma dorzinha de barriga, você já vai lá na internet e já tem dezenas e dezenas de tutoriais te ensinando como usar determinado chá, medicamento e assim por diante. Mas, os especialistas em todas as áreas têm as suas opiniões relacionadas a isso. E no trabalho de cães não é diferente. Por isso que eu digo, a real função e a real finalidade de um treinador hoje é melhorar a relação entre o tutor, que hoje é chamado assim, o tutor e o seu cão. Por que isso está ocorrendo? Por que isso ocorre? Por que é preciso melhorar essa relação? Como você pode se encaixar dentro desse contexto para ajudar e auxiliar o tutor melhorar essa relação? Primeiramente, que hoje o treinador, ele apenas, ele deixa de ser o treinador, que é o que? Aquele que ensina algo, que forma algo. Hoje o treinador, ele desenvolve duas coisas que é importante dentro da mente, dentro de um organismo, estou falando de cães, que é o que? Emocional e o físico. Por que? Porque a maioria dos problemas relacionados com os cães dentro do ambiente está relacionado ao estado emocional que o cão se encontra. Por que isso ocorre? Primeiramente, porque os cães são seres predadores, com genética de serem predadores e instintivamente carregam para si essa carga genética. De acordo com o indivíduo, as seleções genéticas que eles foram desenvolvidos e criados, eles vão carregar elas. E alguns indivíduos podem mostrar com mais facilidade isso dentro de determinado ambiente. E o tutor, ele não está preparado para compreender e entender isso desse indivíduo, desse cão que ele tem dentro de casa. E ele acaba tendo problemas. E ele acaba tendo problemas por quê? Porque a comunicação dele e esse cão está quebrada, distorcida, conflitante. E o cão não consegue entender ele. E ele não consegue passar a informação para o cão. Por mais que ele tente ir lá solicitar o auxílio à internet, através de tutoriais e informações de graça, ele não consegue colocar isso, porque ele não entende, ele não sabe que tipo de cão, indivíduo ele tem ali. Isso é como se fosse uma sala de aula com 30 alunos, cada um com a sua forma de absorver e entender. E a professora está passando a informação como um todo, igual como um todo para todos. por isso que alguns precisam de, que chama-se de recuperação, de reforço, de uma assistência, de um auxílio a mais, para entender determinada matéria. Os cães não são diferentes. Então a sua missão como treinador profissional, como formador e modificador de comportamentos, é entender o lado que eu chamo de lado interiorizado do problema, que é o lado emocional, que está ligado a parte que a gente chama-se parte fisiológica muitas vezes. E lembre-se que todo comportamento do ser vivo nasce do emocional, vem do emocional. Se você vai num velório de um ente querido muito próximo, você não consegue controlar o seu estado emocional, seu afetivo. Seus comportamentos vão demonstrar assim. Em várias outras situações, você está lá na fila, lá no banco de espera esperando a sua esposa que está prestes a ganhar o seu filho. O seu lado, o estado emocional muda, os seus comportamentos mudam. De acordo com essas características como pessoa, você vai apresentar determinado comportamento. Então é importante que nós compreendamos esse lado fisiológico do comportamento. que o estado emocional produz determinado comportamento. E muitas vezes esse estado emocional pode produzir comportamentos imprevistos de um cão em uma determinada situação. Muitas vezes aquilo que você quer não é o que o cão quer. Para ele se torna mais interessante determinada coisa do que aquilo que você quer que ele faça. Então você precisa entender isso, compreender isso. Quando você entende isso, você começa a formar uma relação melhor com o cão, um elo. E você começa a passar isso para o tutor, para o proprietário do cão. E os problemas começam a desaparecer. Os comportamentos exteriorizados dos cães, que eles demonstram devido ao estresse, à ansiedade, são comportamentos que vem do emocional abalado e que não está sendo compreendido e entendido por parte do tutor. Então você precisa entender isso. E passar essas informações de acordo com o cão, com o aluno que você tem, com o ambiente e com o tutor. É um elo, é um vínculo de relação, de comportamentos. Quando você começa a trabalhar isso, você vai achar o medicamento necessário para solucionar as situações que estão acontecendo. E existem números. Você pode trabalhar um enriquecimento ambiental, entre outras. Temos uma técnica de anti-estresse, para cães, com determinados tipos de comportamento, aliás, perdão, com determinados tipos de características individuais. Então você vai conseguir achar o melhor remédio para aquela situação. Mas, antes de você usar esse remédio, você já conseguiu compreender o cão e entender a situação como um todo, para que você possa ter uma resposta de um comportamento que esse cão vai lhe dar. Quando você entender tudo isso, você tem a certeza que o negócio vai fluir. O restante são técnicas. Técnicas de aprendizado, de aplicação para construir a liderança. Que ela é necessária. Pessoal, trabalhar com cães de residência, cães pet, não é só solucionar um problema de um cão reativo, um cão que ataca, um cão ciumento, possessivo, um cão que puxa a roupa do varal, que uiva durante a madrugada, que o dono não pode sair, que está aí desesperado insanamente, que se morde. Não é somente isso. Você vai melhorar a relação, comunicação entre o tutor e o seu cão. E você vai estabelecer uma disciplina onde o momento de ir ao colo vai chegar. O momento de subir ao sofá vai chegar. O momento de deitarem juntos na mesma cama vai chegar. E assim por diante. Passearem num parque sem ter estresse. Saírem na rua sem estar arrastando ou latindo para todo mundo. Entendendo o momento que vai chegar na determinada esquina ou determinada praça e o cão vai ser liberado para fazer e cheirar, explorar aquele determinado ambiente ou demarcar. E assim por diante. Porque você vai compreender isso. Você vai entender isso por parte do cão. que não é só conectar a guia. E mesmo assim você também vai precisar entender que tipo de ferramenta é útil para determinado tipo de indivíduo. Você não vai botar uma guia de um quilo e meio num cão sensível. Que eu digo que é um sensível emocionalmente. Que você vai ter que entender como eu vou diagnosticar se esse cão é sensível emocionalmente. que nível de acessibilidade ele está. Né? Então, esse é o principal papel e função sua como treinador, como profissional e modificador de cães. Né? No trabalho do dia a dia. E quando eu falo isso, tudo isso requer tempo. Porque aprendizado, direcionamento e resolução de problemas de comportamento, elas requerem tempo. Porque trabalhando... Por que isso? Por que tempo? Porque é um aprendizado. É uma forma de aprendizado. E o aprendizado tem suas fases. Sua fase inicial, que é a fase conflitante, onde nós vamos estabelecer as coisas. Vamos começar um a entender o outro. É a fase da participação e colocar o obtutor diretamente dentro do problema. A fase intermediária, onde o cão já começa a dar os comportamentos. Vamos direcionar os comportamentos que são operantes. E a fase da diferenciação, que é onde o tutor vai aprender a pôr aquilo que ele já sabe em prática em determinadas situações e diversas situações do dia a dia. Com o seu auxílio e o seu conhecimento. Isso é a função real do treinador de cães. Obrigado. Obrigado por. Obrigado.